Olá amigos, um grande abraço a todos. 31 de outubro de 2020. Estamos nos aproximando do dia 2 de novembro, que é dia de finados, segunda-feira. E estamos aqui na Rua Olímpia Vital, onde funcionam os box de flores. Vou conversar com Simone Pereira, ela que é secretária da Associação Comunitária dos Floristas de Feira de Santana. Simone, como é que está o movimento este ano em termos de vendas? Este ano o movimento está bem fraco, ele caiu bastante, né? Porque geralmente quando chega já no sábado, muitas pessoas que viajam já vinham fazer as compras dos vasos, dos pacotes de flores. E este ano a gente tem percebido que o movimento está bem fraco. E o que você atribui a essa queda do movimento com relação a 2019? Ah sim, o fato da pandemia, por já ter sido falado que não vai ter missas no cemitério, né? Porque o pessoal ia para a missa e da missa ele aproveitava para ir visitar o túmulo dos seus entes queridos. E este ano não terem mais missas nos cemitérios. Quais são os tipos de flores mais procurados? Vaso de crisante plantado, crisante de pacote, mas as mais plantadas e os arranjos na espuma floral. E flores naturais são mais procuradas do que as artificiais? Sim, a gente trabalha aqui só com as naturais, né? Até para não perder essa tradição. A gente trabalha só com o natural. A gente já tentou outras vezes trabalhar com o artificial, mas não teve sucesso. Não é uma boa aceitabilidade, é isso? Não, o pessoal que vem aqui, eles estão procurando mais as naturais. Simone, com relação aos preços, qual é a situação deste ano aí? Este ano aumentou um pouco, né? O crisante que a gente veio de 25, agora é 30. A gente está tentando repassar o valor para o cliente, mas não está colocando muito alto. Até para eles que vieram comprar e a gente não perca a mercadoria. Você acredita então que até a próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, o movimento vai aumentar, né? A gente acredita, né? A gente tem que trabalhar com expectativa de que vai conseguir vender a mercadoria. Até porque a gente pediu pouca mercadoria, né? A gente já fez um pedido de pouca mercadoria, bem abaixo do que a gente pega todo ano. Justamente para não perder, né? Justamente para a gente não perder a mercadoria. A mercadoria está cara também, né? Então a gente pediu um pouco o que dá para passar a semana. A senhora é da Associação Comunitária dos Floristas de Feira de Santana. São quantos que comercializam aqui nesses boxes na Rua Olímpio Vital? A gente tem 16 boxes. Nesses 16 boxes, cada um tem de 3 a 4 famílias, né? E a gente, e fora as pessoas que quando a gente tem casamento, vem prestar serviços aqui, como entregador, né? Como as pessoas que também... Há um emprego indireto então, né? Isso. De quem trabalha aqui e de quem vive daqui também, mas não tem exatamente um box, né? Isso, isso. São muitas famílias, né? São muitas famílias. Que a gente tem uma coisa para entregar, chama o motoboy. Tem coroa para entregar, chama o taxista, entendeu? Tem arranjos de igreja para fazer, contrata floristas. Muito interessante, né? Muito obrigado a você, viu? Simônio Pereira, que é secretária da Associação Comunitária dos Floristas de Feira de Santana. Que a senhora e os demais aqui consigam realmente fazer bons negócios. Este ano é o que lhe desejo. Muito obrigada. A gente também agradece a vocês, né? Pelas outras oportunidades que vocês dão para a gente de... Falar, né? Mostrar, né? Mostrar os produtos. Os produtos, isso, né? De conversar com os clientes, dizer que a gente está aqui domingos e feriados. Não fecha, não, né? Não fecha, não. Todo domingo e feriado a gente fica aqui. Ok, então é com prazer que conversamos com Simone Pereira. Ela que é secretária da Associação dos Floristas de Feira de Santana. Repórter Ney Silva. A Associação dos Floristas de Feira de Santana. 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 A Associação dos Floristas de Feira de Santana.